Ih, esse tá podre. Ô meu Deus! É que esse ovo tá meio ruinzinho, né? Você vai misturar com ovo que tá no mundo? Vamos ver se tá no ponto de merengue. Ou você tem que bater mais. Não, caiu. Mais um pouquinho? Mas tá ficando muito bonitinho, né, amor? Tá. Nossa! Dá pra ver que tem uma casquinha, né? O Rapinha me mostrou como que vai ficar depois. É que eu faço isso pra você? Não, é melhor ele fazer tudo só, né? É, porque depois você fica criticando, né? É, deixa eu fazer sozinho, tadinho. Uhum. Uhum. Hoje é dia de receita do cajão. Como vocês gostam de ver esse cara cozinhando, ele sentiu quase uma obrigação de cozinhar pra vocês. Só que o cara é chique, né, amor? Você é muito chique. Isso é chique. É, ele não vai fazer uma receita simples, não, cara. Ele vem já dando tapa na cara. Olá, eu sou o Noah. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, meus amigos. Tá tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando, meus amigos queridos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Dá oi, amor. Olá, pessoal. Dá oi. Dá oi, tá? Ok. Esquece, gente. Esquece. Então, como estou no título, né? Vamos fazer uma pavilova. Que chique, que chique. Sim. Esse foi um doce que eu já vi lá no Masterchef. As pessoas fazendo e tal. E aí eu sempre fiquei com vontade de comer. E aí com o nosso forninho novo, né, Nunu? Chique, que chique. Com o nosso forninho novo, agora dá pra gente tentar fazer. Uhum. Né? E aí vamos ver. Peguei uma receita da Paula Carosella. É, vamos ver. Bom, os ingredientes estão aqui. A batedeira também tá pronta. Agora é ver se vai funcionar ou não. E poderia começar com o bolo, né? Fazer um bolinho mais simples e tal, não. Já que é nível hard. Né? Vamos lá fazer? Vamos. Acho que não tem onde ligar e desligar aqui. Não tem? Tipo, no zero tá funcionando. É que essa batedeira já é velhinha, né? Então vamos dar um desconto. Vou aproveitar agora o início do vídeo e já te convidar a se inscrever nesse canal. Se tá chegando aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve. Termine o ano com muita animação e comece o ano na nossa companhia, certo? Sim. Falando nisso, vocês viram que tem alguém de óculos novos? Uhum. Rapinha falou que eu fico com cara de gente séria. Sim. Vem um pouquinho pra cara, sim. Tem reflexo, né? Eu gosto assim. Não, tem reflexo no seu óculos. Pra eles verem bonitinho. É. Ó, parece um senhor sério, né? Um moço muito inteligente, olha. Um moço muito inteligente e sério. Ficou legal, né? Gostaram do óculos? Vocês gostaram? Tipo assim, eu sempre usei óculos com essa borda aqui mais escura. Tipo assim, o do Rafinha, sabe? Mas aí eu resolvi mudar, deixar mais claro assim. Acho que ficou bom, né? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Vamos pra receita, amor? Vamos. Vamos. Quantos óculos? Ih, já quebrou. Ah, não, quebrou. Só... Já quebrou, já. Já deu errado. Teste 2. Ih, esse tá podre. Ô, meu Deus. É que esse óvro tá meio ruimzinho. Não. Será que não se dá para o outro ficar, tá bom? É. Enfim, eu vou pegar o outro ovo. Tá, pega esse aqui que tá fechado. Não é. Nossa, que ruim. É, caramba, hein? Ah, parou, parou. Ah, tem que lavar. Ah, parou, 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 parou. Vamos lá. Uh. Uh. Uh, aí sim, hein? E agora, onde que eu deixo? Deixa aqui. Uhum. Um. São quantos ovos? Então, são 6 ovos. Mas, na verdade, são... 180 gramas. Ai! Isso! Ai, ó, você está falando comigo, ó. Que saco, cara. E agora? Deixa eu separar isso aí para a gente fritar para almoçar. Ai, de fritura, vamos que eu deixo. Tá bom, meu Deus do céu. Peraí. Ah, eu devia ter deixado aqui mesmo. Calma. Muita coisa para planejar aqui. Pronto, vamos. Faz que me calma, vai. Sim. Teste a 3. Teste a 3. Teste a 3. Vamos. Oh, meu Deus. Ah, amor. Não sei fazer isso. Vai voltar aqui. Tem que fazer assim, acho, na mão. Acho que é melhor. Vai ficar aqui. Pronto. Ai, que saco, cara. Já estou... Já estou... Estressado com isso. Vamos. Dois. Três. Então, como estávamos falando, são seis ovos, mas na verdade são 180 gramas de clara. Vai falar, cada ovo é de tamanho diferente, né? Que é verdade. Mas como já deu muito errado aqui, a gente vai fazer assim. Com seis ovos mesmo. Com seis ovos. Alguém sabe uma maneira fácil de separar? Pelo amor de Deus. Deixem nos comentários. Também pode ser falta de destreza minha, né? Sim, sim. Provavelmente, na verdade, né? Tipo, a culpa não é do ovo. Mas está indo, está indo. Está indo. E é o quê? Já é o quinto? Esse é o quinto. Cinco. Agora falta o último. O que você está rindo? Está doido para dar errado no último ovo, né? Eu juro que eu não quero que dê errado, porque essas coisas me deixam estressado. Pronto. Seis ovos. Seis ovos já foram. Seis claras aqui. Seis gemas aqui. A gema a gente não vai usar, só vai usar a clara. E aí temos que bater agora na batedeira. Ótimo, vamos. Lavar a mão. Tem um tempo para bater, amor? Então, aí tem que bater até ficar em claras em neve. Tá. Tá. Inclusive, eu estava a falar, a Paola, né, assim, as outras receitas que eu vi, falaram que tem que estar bem limpinho, bem seco, esse, os equipamentos aqui da batedeira, porque senão a clara em neve não dá certo. Por isso que estou passando também papel, guardanapo e tal, né? Vamos ver agora. Ui, que emoção, primeira vez usando essa batedeira. Podemos? Pode. Pronto. Olha como que ficou. Como é que levanta aqui, amor? Eu vou levantar, vai fazer bagunça. Nossa, que legal. E aí está caindo. Não era para cair, não? Não era para cair, mas tudo bem. Vai bater mais? Não, eu vou bater mais com os outros ingredientes. Ah, tá. Tá bom. Enfim, são testes. São testes. Tá, o que mais agora, amor? Por amido de milho. Tá. Uma colher e meia. Tá, vamos fazer. Vamos lá. Uma colher e meia de amido de milho. Uma colher e meia. Estou sendo generoso, não sei se é o correto, mas... Aí, tá bom. Baunilha, a Paola falou para colocar a gosto. Quanto é a gosto? Não sei. Eu gosto de baunilha, né? Colocar muito, não. Vou colocar na... Na... Colher? Na colher. E aí... E aí, só? Não estou achando as palavras, né? Vou colocar uma colher, vai. Não é muito uma colher, amor? Sei, talvez sim. Eu acho que é... Enfim, é um teste. Acho que são umas gotas, né? Para não ficar tão forte. Ai, gente. E agora, limão. Preciso de limão. Tá. Quer que eu corte lá para você? Dá uma colherzinha aqui. Uma colher? Pequena, se normal. A outra. Ah, não. A outra. Essa dele. Quer trazer o negocinho ali? Claro. Não, cara... Opa. Agora vou passar a deixar os palavrões, amor. Não vou mais cortar, não. Não, tem que cortar. O povo vai passar... Eles têm que conhecer a gente. Uma e meia. Praticamente duas. Enfim. Uma e meia? Falou que o limão... Falou que o limão é bom para o merengue ficar bom. E eu também gosto quando coloca limão assim, é porque tira aquele cheiro de ovo. Nossa, qualquer coisa que usa muito ovo fica com um cheiro terrível. Isso me incomoda em qualquer doce. É que lá em Belém, quando a gente ia fazer qualquer... Quando a gente ia fazer qualquer... Pode descer aí. Quando a gente ia fazer qualquer tipo de doce que usava... Ovo assim, tipo assim, no bolo e tal... A gente tirava um negocinho assim... Que se chamava... Que a gente chama lá na verdade de pitiu, sabe? Não sei se aqui é a mesma coisa. Uma parte branquinha, sabe? Você consegue ver ele. Então a gente tira aquilo... Porque me diziam que era aquilo que deixava o ovo com esse cheiro... Ou que deixava as coisas com esse cheiro, sabe? Com esse cheiro de ovo forte. Aí eu tiro e não resolve. Tipo assim, eu acho que fica sem aquele cheiro. Até eu ganhei um bolo. Eu não conhecia isso até eu não me falar. Pitiu. 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 Fizemos uma pausa para falar com a dona Tereza. Agora vamos colocar os açúcares. Açúcares. Opa. Caso que ia colocar o amido de milho. São 320 gramas. Olha aqui, olha aqui. Vamos usar finalmente uma balancinha. Poderia ter feito isso com o ovo, né? Mas enfim, não fizemos. Vamos lá. Essa açúcar é refinada? Não. Essa açúcar, ela é açúcar de confeiteiro. Aqui, ó. Glaçúcar. Ah, tá. E é açúcar de confeiteiro. Falou que esse é o melhor. E porque aí ele dissolve mais rápido na, na, no merengue. Vem tão pouquinho, né? Tem meio quilo aí? Aham. Nossa, tem pouquinho. Deu? Uhum. Passou um, um grama porque era quatorze o, o, o peso da embalagem. Mas, né? Tá tudo bem. Vamos lá. A gente tem, é, peneira? Peneira? Tem aquela lá, né? Acho que tem. Você sabe que essa peneira aqui, ela não vai resolver muito não, né? Deveria ser aquela peneira bem, bem, bem fininha pra passar. Então eu vou testar. Tá. Paola falou pra passar, então eu vou passar. Uhum. Na verdade, a mais é só pra deixar mais leve. Mais leve. Também que nas receitas que ela faz, ela sempre fala, né? Pra peneirar as coisas. Tipo, açúcar, peneirar farinha. Dá resultado, não sei. Mas como ela falou, então vou fazer. Agora vai virar merengue. Uhum. Tá vendo que tá ficando mais brilhante? Aí é... É porque tá se transformando em merengue mesmo. Que antes tava com uma cor mais opaca, né? Uhum. Nossa, acho o merengue delicioso. Quero que... Quero ver se ele não vai cair, hein? Porque eu falo que quando o merengue tá bom, ele não cai, né? Do... Das pazinhas da batedeira. Ah, é? Uhum. Uhum. Deixa eu tirar esse açúcar das rebordas aqui. Vamos ver se tá no ponto de merengue. Ou se tem que bater mais. Não, caiu. Mais um pouquinho? Uhum. Não é mesmo, né? Ainda tá caindo, né? Deixa eu pegar um pouquinho pra ver. O que foi? Nada. Meu Deus, já. Não, não tá... Não tá levando fé aqui nas coisas. Uhum. Ainda tem um... Uns açúcares. Dá pra sentir? Uhum. Vai ligar de novo? Quer provar? Não. Vamos ver agora. Nossa. Tá melhor, né? Nossa, bem melhor. Não vê se cai, não vê se cai. Não cai. Não cai, tenho certeza. Não, não vê se cai, não vê se cai, não vê se cai, não vê se cai. Vai virar? Pode virar. Eu acredito que não vai cair. Pode virar. Ê! Vira pra cima da sua cabeça. Que isso? Não tá caindo. Não cai? Tá ótimo. Parabéns. Aí sim, hein? Parabéns. Gostei. Arrasou. Arrasei. Arrasou. Você gostou, Kanamito? Você acha que seu papai arrasou? Sim. Você gostou? É? É. Tudo isso que ele tá fazendo de errado? Eita, pai. Nossa, é tanta coisa. Tá fazendo tudo certinho. Muitas correções. Vou provar aqui um pouquinho. Pera aí. Aqui, ó. Aqui, ó. O quê? Ai, meu Deus. Gosto de ovo ainda? Tá gostoso, tá gostoso. Tá docinho. E a baunilha não ficou forte, né? Não. Ficou, acho que perfeita. Verdade. Ficou ótimo. Olha. Tá mentindo não, né? Não. Agora eu vou colocar na assadeira. Aqui é papel manteiga. Na verdade, nem sei se eu tô fazendo certo, tá? Por quê? Seria só pra não grudar, né? Mas acho que papel manteiga, ele não gruda, né? Não gruda. Você viu alguém fazendo isso com óleo? É. A Paula passou. Só que acho que ela passou um papel diferente. Não era papel manteiga. Enfim. Tá. Nossa, tá bonito isso aí, amor. Tá brilhante, né? Nossa, tá lindo. Muito bonito mesmo. Nossa, amorzinho, tá muito lindo isso aí. De verdade. Isso daí foi o forno que eu deixei pré-aquecendo um pouquinho. Pra fazer daquele outro formato é difícil? Não, mas explica aí que formato tá falando, né? Pra ele. Então, eu tô falando isso porque quando o Rafinha falou que ele ia fazer essa paviloba, eu imaginei que seria essa paviloba aqui, ó. Tá vendo aqui na minha mão? É como é chique fazer uma edição. Só que não. Ele agora acabou de me falar, ele vai fazer assim, ó. E eu não sei como que é esse aqui. Eu tinha visto e tava até empolgado, né? Com a torta com frutas em cima e tal, aquele formato. Então, não sei. Não, então. Então, na verdade, ela é... Tipo, o Nô falou. Ah, se não ia ser numa forma... Redonda. Redonda, né? Se não ia ter frutas. Eu falei, ah, vai ser assim porque é assim que eu vi. Das duas vezes que eu... Nos dois vídeos, né? Que eu vi. E as frutas a gente foi no supermercado, mas não tinha nenhuma fruta bonita, né? Então, assim, a gente pegou maracujá, que é o que a Paola fez. Assim, se tiver outro dia frutas na feira ou no supermercado, a gente compra. Mas, se não, vai ser com o que tem mesmo. Ele falou que é bom comprar essas frutas mais azedinhas, né? Para cortar o doce, não é isso, amor? E realmente não tinha, né? Não tinha. Tipo, eu queria morango, eu queria kiwi, mas não tinha. Agora que a gente está vendo que está dando certo isso aqui, né? A gente pode pedir para a Dona Teresa comprar lá na feira ou a gente vai lá, né, amor? Sim. Acho que lá na feira deve ter essas frutas. Sim. Porque a massa está muito bonita, gente. Uhum. Então, está aqui, ó. Olha que linda. Pavilhova. O merengue, né? Aqui a Paola falou para deixar um espacinho, uma bordinha aqui. E aqui um pouquinho mais levantadinho. Ah, é? E aí o creme depois vai onde? Por cima. Ah. Levar para o forno já? Sim. Ah, mas tem tanto merengue aqui. Acho que eu vou comer. Não. Obrigado que eu dou de barriga, viu, Rafa? É isso. Quanto tempo e quantos graus? Ela falou de 100 a 110. Então, é bem baixinho. De uma hora e cinquenta a duas horas. Então, vai demorar. E aí depois ela falou que depois dessas duas horas, deixa, se você puder, deixar mais uma hora no forninho. Aí ele fica mais crocantezinho, mais perfeitinho ainda. Então, vamos deixar mais uma hora no forno. Ok. Certo? Vamos lá, então. Então, até mais tarde. Vamos fazer o creminho agora. Para pôr em cima da nossa pavilova. Mas é um creminho meio azedo para equilibrar o açúcar do pavilova. Certo? Certo. Aqui tem creme de leite fresco. São 300 ml que precisa. 300 ml de leites frescos. 300 ml. Ah, a gente vai bater na batedeira de novo. Agora, iogurte natural. É que você mostra lá, mas sempre vai ficar ao contrário. Só mostra assim, ó. Iogurte natural, eles acreditam em você. Se fosse eu, eu teria que estar mostrando assim. Mas como é você, eles acreditam. Só puxa muito o teu saco, né? Que isso? É verdade. Começar a te tirar mais dos vídeos. Nossa. Uma colher generosa. É uma colher só? Duas. Três. Nossa, é pouquinho, irmão. Pega mais. Aqui, você pegou pouco. Fica quietinho, o nosso cheiro está bêbado já. Então, não pode dar pitacos. E um pouquinho de baunilha. Uma colher? Vou colocar menos. Já tem lá, né? Certo? Certo. Agora é só bater eles. Está ótimo. Vamos bater eles. Vamos. E eu estou fazendo antes da paviloa ficar pronta lá, do merengue. Porque Paula disse que é bom deixar uma hora na geladeira o creme. antes de pôr por cima. Então vai ficar geladinho. Vai ficar um pouquinho mais consistente, talvez, né, amor? Não. O quê? Tchau, carinho, engraçado. Está bebadão, hein? Não, não. Está fraquinho isso aqui. Não faz mais efeito. Está fraquinho, né? Ah, não, é? Faz mais efeito. Só olha seus olhos. E aí? Bate demais? Tem que bater mais? Deixa eu ver, Paulo falou pra não bater demais porque senão fica com uma aparência de manteiga, uma coisa, um gosto também né, uma textura. Vamos provar isso que tá aí ó, pra ver se tá, se já é o suficiente. E aí tá bom? Falta alguma coisa não? Vou colocar mais baunilha. Lembra que também depois vai ter ainda o doce de maracujá por cima, né? Então, acho que tá certo, né amor? Sabe o que a gente deveria ter feito antes disso? Deixa eu virar. Na verdade a gente deveria ter comprado uma paviloba em algum lugar, experimentado, porque eu nunca experimentei, né? Vai que o sabor é ruim. Hum, não. A gente tem que fazer pra experimentar, uai. Não, mas a gente nem conhece o sabor. Uai, mãe, eu queria fazer pra ver, uai, se é bom, né? Então, uai, deixa eu falar pra vocês, ele quer fazer esse doce no Natal. Ele fez agora, né? E depois ele vai fazer de novo no Natal. Não é muito? Hum. Não é muito? Mas sabe que eu queria fazer muito tempo antes, né? Vamos discutir aqui. Falei pra gente fazer antes, pra testar e não ficar comendo paviloba um dia depois do outro. Ai, que mentira! Mas aí o novo ficou enrolando aí. Ai, rapinha! Enfim. É essa aqui mesmo, pelo que a gente viu, né, amor? Então tá certo. Aparentemente o estoco certo. Eu tava falando pro Rafa que eu acho que o sabor não é doce mesmo, né, amor? É só de leite com iogurte. Que eu acho que é pra justamente quebrar o doce que tem ali, né? É, ela falou justamente isso, né? Que ela usa isso daqui pra dar uma quebrada no açúcar, né? Porque a gente coloca muito açúcar no merengue. Vamos ver tudo junto, né? A gente fica provando separado, aí não é tão agradável assim, né? Separado não é de estar agradável. Finalmente! Sim, finalmente, gente. Deixa eu pegar aqui o... Parece um bolachão. Dá pra deixar aqui em cima? Uhum, não tá quente não. Eu quero ver o barulhinho. Falando que dá pra ouvir o barulhinho, né? Uhum. Se tiver, se tiver crocante, né? É esse o barulho? Uhum. Que interessante. Posso pôr a mão? Uhum. Nossa, piorinho, né? Opa! Eita! Já meti a unha ali. Vamos lá. Um pratinho natalino para a gente colocar a pavilova. Uhum. Vê se grudou, né? Uhum. Ai! Grudou? Nossa! Isso! Tá quebrando! Você tá quebrando tudo! A gente tem que ter colocado manteiga aqui. Uhum. Vamos comer aqui, vamos? Deixa aí mesmo, vamos comer. Não vai poder quebrar. Vai, deixa aí mesmo. Vai colocar aí em cima do prato natalino. Pronto. Aqui tá o creminho. Que sozinho não é bom. Quer que eu faça isso pra você? Não, é melhor de fazer tudo só, né? É, porque depois você fica criticando, né? Deixa de fazer sozinho, tadinho. Uhum. Olha! Bonito tá ficando, amor. Isso é verdade, viu? Sim. Isso é uma verdade. Agora eu vou colocar suco de maracujá, tá? É a polpa do maracujá mesmo. Só que eu tirei as sementinhas porque não se sente muito bem, né? Com as sementinhas. Tem aquela tripofobia, né? E tal. Uhum. Então vai ser só a... Suco. É, o suco a polpa aqui. Olha que bonito! Nossa, tá muito bonito aqui no vídeo, amor. É? Tá. Não, agora não mais. Agora tá uma gororobinha. É, você... Não tem hipnese. Não tem. Não tem. Não tem. Enfim, vamos. Olha... O barulho tá bom. Tá? Uhum. Lá embaixo grudou. Embaixo grudou. Vai ficar assim. Pronto. Ai, amor. Ai, rapinha. Eu primeiro? Sim. Nossa, é bem doce, né amor? Nossa, como é doce. Você gostou, né? Gostou, né? Diz aí, Nuno. Muito doce! Mas não é ruim, viu? Eu não achei ela ruim. Eu só achei muito doce. Eu não sou muito... Como se fala? Muito fã dos doces mesmo, né, Rafinha? Tipo esse chocolate. Tudo que é muito doce, assim. Eu não gosto muito. O maracujá, até mesmo se tivesse bastante frutas vermelhas, estaria top. Mas tá gostoso. Tá gostoso. Assim, eu coloquei um pouquinho só do creme lá, né? Talvez se eu colocar tudo, talvez fique menos doce, né? Tá um pouquinho doce, sim. Mas daí era de se esperar, né? Tem o maracujá que dá uma quebradinha, assim. Só que acho que poderia ter mais maracujá, né? É. Acho que faltou um moranguinho, uma frutinha mais cítrica, mais ácida. É. Bom, pra quem gosta de sobremesa doce, vai gostar disso aqui. Gostei. Valeu a pena. Não, não gostou. A minha opinião não vai como referência, viu, gente? Porque eu não gosto muito de doce. Então, pra mim, doce vai ficar sempre sendo apenas doce, assim. Qualquer tipo de doce vai ser doce, ok. Vou comer ali. Mas não sou aquela pessoa como o Javier, que adora, que vai comer. Nossa, que delícia. É inacreditável uma pessoa assim, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Compartilha. Comenta bastante aqui, que nos ajuda. Enfim. Certo? É isso. Um grande beijo no coração de vocês. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.